Dorothy Stratham era a personificação do sonho de Hollywood, ela estava prestes a se tornar uma estrela de cinema quando uma tragédia a arrancou dos holofotes, essa é uma história verídica sobre manipulação e luxúria, o que as pessoas estão dispostas a fazer por status, ou melhor, o que elas fazem quando perdem o status? Dorothy Stratham, nome artístico porque na verdade ela nasceu se chamando Dorothy Ruth em 1960 no Canadá, país ao qual seus pais emigraram da Holanda para tentar a vida, mas chegando no Canadá o pai de Dorothy começou a ter casos e deixou a família para viver com outra mulher, ignorando os filhos. A mãe de Dorothy se casou novamente, mas não deu muito certo porque o cara era agressivo e violentava os filhos dela, então ela se divorciou novamente. Dorothy ficou com a mãe, batalhando desde nova para ajudar a sustentar os dois irmãos menores, ela era a irmã mais velha, mas tinha apenas 14 anos e trabalhava como garçonete em uma lanchonete e depois também em um mercadinho de laticínios, sempre durante meio expediente para estudar. Dorothy Stratham, ela era uma jovem doce e tímida e um pouco desajeitada, ela tinha uma grande qualidade, queria agradar todo mundo, só que muitas pessoas se aproveitavam dela e a faziam de marionete por isso. Dorothy Stratham, ela não andava com muitas amigas, ela só tinha tempo de correr para casa para ajudar a mãe nas tarefas e trabalhava inclusive nos finais de semana, ela não tinha tempo de ter uma adolescência comum. Dorothy Stratham, ela era tão tímida que não gostava muito de fazer contato visual porque se achava muito alta e magra e que sua boca era grande demais, ela não estava confortável com sua aparência, ela se achava um patinho feio. Foi nessa época de colegial que ela conheceu Paul Snyder de 26 anos, um cara que cresceu na vida através de atividade criminosa e levava uma vida de agitação desde muito novo, andava pelas ruas, veio de uma região mais carente da cidade, largou a escola na sétima série. Os pais não estavam nem aí para ele, ele abriu um negócio próprio como promotor de shows de automóveis e era um frequentador de boates, daí ele via como os cafetões estavam sempre rodeados por mulheres lindas e sempre estavam bem arrumados e com dinheiro. Paul começou a malhar, cuidar da aparência e decidiu ingressar nesse mercado de cafetão. Então, como eu disse, a linda Dorothy conheceu esse cara que eu fiz questão de apresentar detalhadamente para vocês terem ideia da furada que ela estava se metendo. Paul era bem mais vivido que ela, ela era mais ingênua, ele começou a ir comprar sorvete com Dorothy na loja de laticínios e um dia ele deu uma boneca a ela. Dorothy caiu nas graças desse homem, enquanto ele via nela uma mina de dinheiro, uma chance de elevar seu status. Sua beleza poderia servir como um veículo para sua fortuna e fama. Esse cara já tinha passado uma temporada em Los Angeles, inclusive ele foi para Los Angeles porque estava fugindo de agiotas. Lá ele tentou a carreira de cafetão em Beverly Hills, só que as mulheres de Los Angeles haviam roubado ele e ele retornou para Vancouver quando ele conheceu Dorothy, ele viu que o nível de beleza dela era o padrão exato que seria um sucesso em Hollywood. Ele fez a cabeça dela, deu a ela um anel de topázio e um anel de diamante, levou ela para conhecer seu apartamento chique, onde preparou um jantar com vinho e ele prometeu mundos e fundos a ela. Eles começaram a namorar. Ele falou para Dorothy que ela tinha uma carreira brilhante pela frente e que eles iam ficar muito ricos. Tudo aconteceu muito rápido. Naquela época, a Playboy estava procurando a mulher perfeita para ser a capa de aniversário de 25 anos da revista. Então, estava acontecendo um concurso onde eles recebiam fotos de mulheres, avaliavam as fotos até chegar na finalista que iria posar na edição especial e, consequentemente, ficar famosa. Paul foi atrás de um fotógrafo que fizesse fotos de sua namorada nua para poder participar desse concurso. Porém, Dorothy estava com 18 anos e era tímida. Tinha medo da família reprovar esse trabalho. Ela não queria fazer. Ela começou a chorar. Mas Paul a convenceu do sonho americano, que não era tão mal assim ficar nua e que ela ia ganhar muito dinheiro para ajudar a mãe. Dorothy, então, aceitou. Mas, lá no Canadá, a maioridade era de 19 anos. Então, Paul falsificou uma autorização da mãe de Dorothy e fez as fotos sensuais com ela e enviou para a Playboy. A revista gostou de Dorothy e pagou mil dólares ao fotógrafo por ter descoberto uma finalista. Dorothy foi convidada para ir até Los Angeles para fazer mais fotos com os fotógrafos oficiales. Foi a primeira vez na vida que ela saiu do bairro onde nasceu. Ela chegou lá sem maquiagem, tímida, estava morrendo de medo da primeira viagem de avião. Todos viram que ela era bem diferente das mulheres que se candidatavam para trabalhar como coelhinhas. Ela era muito ingênua. Então, por isso, os executivos decidiram que ela não estava preparada para ser a edição de aniversário. Mas, como ela tinha potencial, ela terminou ficando em segundo lugar no concurso, o que não lhe rendeu a edição especial, mas ela saiu na capa de agosto de 1979, que foi um sucesso de vendas, justamente por seu ar romântico, diferente do que costumava aparecer na revista. Muitas pessoas descreveram Dorothy como uma mulher que iluminava os lugares onde chegava. Ela tinha um enorme carisma, coisa que seu companheiro Paul não tinha. Ele era, inclusive, barrado de festas, uma persona não grata, porque, da primeira vez que ele esteve em Los Angeles, ele teve diversos problemas com a lei. Ele era inconveniente, mandão, queria mandar em tudo relacionado a Dorothy. E ele estava numa clara condição de dono dela. O casal se mudou para Los Angeles, Dorothy e seu namorado empresário, A princípio, dividindo uma casa com um amigo médico. Lá, ela começou a trabalhar como coelhinha da Playboy, representando a marca em vários eventos pelo país. E ela começou a conhecer muita gente, começou a frequentar festas na famosa mansão da Playboy, onde pessoas da alta sociedade estavam. O próprio dono da Playboy, Hill Hefner, viu para ela um grande futuro, porque Dorothy era muito bonita. E mais ainda, ela era natural, ela não tinha nenhuma plástica, enquanto as coelhinhas estavam toda semana num consultório de um cirurgião. Dorothy tinha um jeitinho suave, corpo perfeito e capacidade de atuar. Ele até chegou a dizer que ela seria a nova Marilyn Monroe. Ele mesmo queria uma de suas coelhinhas se destacando como atriz, porque ele tinha tido fracassos com outras tentantes. Então, ele se encarregou de ajudar Dorothy a chegar a esse objetivo. Ela já tinha feito algumas pontas em papéis de baixo orçamento e recebeu muitos elogios. Nos bastidores, as pessoas diziam que Dorothy era a Miss Simpatia de Hollywood. Tratava todo mundo muito bem e todo mundo gostava dela. Quanto a Paul, era o oposto. Muito desagradável. Ele teve acesso a uma ou outra festa, mas ele não era bem-vindo. Só ia por causa de Dorothy. Daí, no dia 1º de junho de 1979, Dorothy e Paul se casaram em Las Vegas. E isso foi algo que várias pessoas tentaram impedir. Eles se conheciam há apenas 18 meses e ninguém via esse homem com bons olhos. Estava claro que ele via Dorothy como a galinha dos ovos de ouro e ele se metia muito em tudo. Então, os publicitários, os agentes, os professores de atuação, ninguém gostava dele. Porque ele queria gerenciar a carreira dela se sobrepondo a todos esses profissionais. Inclusive, o próprio dono da Playboy aconselhou Dorothy a não se casar com esse homem. Porque ela tinha um futuro brilhante. E ele estava comprando Mercedes para ele com o dinheiro dela. Ele fazia planos grandiosos com os lucros dela. Dorothy estava há pouco tempo em Los Angeles e seu próximo ano seria bem agitado. Primeiro que ela recebeu o título de coelhinha do ano e virou uma celebridade. Agora, ela dava entrevistas em talk shows de grande audiência. E estava em um novo patamar de fama. Depois de decolar rapidamente, Dorothy recebeu um ultimato de que precisava de pessoas mais qualificadas para administrarem sua carreira. Ela teve que começar a se tornar dona de si mesma. E decidiu dar plenos poderes a um grupo de agentes contratados pela Playboy. E seu marido foi retirado da função de empresário. Ele perdeu completamente o controle e não era mais levado em consideração. Ela estava trabalhando muito. E ele a perseguia. Telefonava mil vezes. Sufocava o máximo que podia. Essa dependência emocional e financeira que ele tinha nela. Foi porque ele investiu tudo nesse relacionamento. E ele estava vendo que Dorothy o havia superado. E que ele não tinha influência nenhuma sobre ela. Ele começou a ficar agressivo. Dorothy ganhou um cachorrinho de seus amigos. Só que o cachorro morreu misteriosamente em uma semana. Quando ela suspeitou de Paul e perguntou sobre o cachorro. Ele virou para ela e disse que ela amava mais o cachorro do que ele. Essa foi a gota d'água. E eles começaram a ter brigas frequentes. Dorothy imediatamente quis se separar dele. Qualquer coisa que ela achava que era amor morreu ali. E ela chegou a tentar fazer um acordo para que ele voltasse ao Canadá. Mas ele se recusou. Em janeiro de 1980, Dorothy estava em uma festa com grandes personalidades. E lá ela conheceu um cineasta de uma nova geração. Que ficou conhecida como Nova Hollywood. Uma geração que revolucionou o cinema. Como Woody Allen, Francis Coppola do Poderoso Chefão. George Lucas de Star Wars. Era uma festa bastante fechada. Onde só a nata de Hollywood podia entrar. Lá a Dorothy conheceu esse cineasta. O Peter Bogdanovich. E ele ficou encantado com ela. Com a doçura dela e também beleza. Esse cineasta era muito bom em descobrir talentos. Ele já havia transformado modelos em estrelas. Então, ele chamou Dorothy para fazer um teste para sua próxima comédia romântica. Onde no elenco estava ninguém menos que Audrey Hepburn. A eterna bonequinha de luxo e o ator Dan Gazara. É claro que o dono da Playboy tinha mexido os pauzinhos para esse encontro e para essa festa. Paul não havia sido convidado. Dorothy passou a noite conversando com o Peter, o cineasta. Que era famoso por ter um histórico de romance com modelos. As filmagens do filme They All Left foram iniciadas em Nova York. Onde Dorothy passaria os próximos meses. Paul foi barrado do set. E resolveu permanecer em Los Angeles muito contrariado. Ele ligava constantemente para Dorothy. Mas ela estava distante e inacessível. Ela se apaixonou rapidamente pelo diretor do filme. E Paul descobriu. Porque ele contratou detetives para vigiar a esposa. Mas, na verdade, Dorothy foi muito sincera com ele. O casamento já ia mal e ela já havia pedido que Paul retornasse ao Canadá. Mas, agora, ela estava vivendo um romance com o Peter. Ela pediu, gentilmente, que Paul assinasse o divórcio. Mas ele negou. Era o tempo de Dorothy gravar o filme e sair de férias na Europa com o novo namorado. Na volta, ela resolveria os papéis. Ela chegou a fazer uma petição porque, para ela, já estava finalizada essa relação. Quando ela retornou das duas semanas na Europa, foi viver com o Peter em sua mansão. Paul, que, apesar de se envolver com inúmeras coisas erradas, era avesso a envolvimento com substâncias ilícitas e armas, passou a se interessar. Ele comprou uma espingarda em um anúncio de jornal e chegou a disparar dois tiros na mansão de Peter. Ele ficava atrás dos arbustos, vigiando. Ele culpava o cineasta de ter acabado com seu casamento e dizia que ia matar os dois. Dorothy estava realmente feliz com Peter. Ele estava tudo bem com ela. Ela estava vivendo seu melhor momento, estava radiante e foi convidada para fazer o papel de Marilyn Monroe no cinema, mas recusou porque estava com a agenda lotada. Ela também recusou a série estourada da TV, As Panteras. Tudo, absolutamente tudo, estava dando certo na vida dela. Tanto na parte profissional quanto emocional. Ela estava com muitos compromissos, todos a queriam. Ela era capa de inúmeras revistas. Seu rosto era o mais visto da América. Ela estava ganhando muito dinheiro e enviava grande parte para sua família no Canadá e também ajudava Paul, que estava indignado. E até tentou processar Peter, mas foi negado porque os motivos não faziam sentido. Paul tentou agenciar outras modelos, mas nenhuma vingou. Ele também tentou um empreendimento ilegal de escravidão sexual, mas fracassou. Dorothy era seu único sustento e ela se sentia culpada porque as coisas estavam dando muito certo para ela e estava dando tudo errado para Paul. Ela achava que nunca teria saído da lanchonete no Canadá se não fosse ele. E ela se culpava por ter colocado um fim na parceria e que, afinal de contas, ela só estava ali por causa dele. Ela sempre tentava ser legal com ele porque tinha um sentimento de gratidão. Ela se aproximou mais dele como amiga mesmo. Paul fazia a maior chantagem emocional com ela. Dizia que ela prometeu ficar com ele para sempre. que ela não deveria ter deixado ele. Dorothy foi ficando cada vez mais culpada. Se sentia em dívida com ele e dava cada vez mais atenção a ele. Ela estava comovida. Ela se achava uma vilã. E foi aí que ela cedeu a um convite de encontrar com ele pessoalmente. Ela queria pedir perdão e que não era assim. Que ela não havia virado as costas para ele. Ela queria o divórcio, mas o ajudaria no que precisasse. Eles foram almoçar no dia 8 de agosto de 1980. E durante o encontro, ela viu mesmo que não tinha mais conversa com esse homem. E que ele só queria o dinheiro dela. Ele nem gostava dela. Ele queria o status que ela dava. Ela falou com ele que não iria retomar o relacionamento. E que estava apaixonada por Peter. Mas que o ajudaria financeiramente até ele reconstruir sua vida. Daí, iniciou uma discussão feia. E Dorothy foi embora. Não teve chance de ter nenhum acordo ali. Seis dias depois, ele convidou Dorothy para ir até sua casa. Que dessa vez, ele ia assinar os papéis do divórcio. E fazer esse tal acordo financeiro. Para finalmente seguir sua vida e deixar ela em paz. Mesmo com todas as recomendações de Peter. De que não era para Dorothy encontrar Paul sozinha. Na tarde de 14 de agosto de 1980. Dorothy foi até a casa de Paul. A casa em que eles haviam morado juntos. Eles iam fechar um acordo. Ele a convidou até o antigo quarto do casal. Porque na casa estavam algumas pessoas. Que ele estava dividindo o aluguel. E ela o acompanhou. Ele estava amigável e dizia. Olha nosso quarto. Onde dormimos tantas noites. Ele trancou a porta. E ficou por várias horas. Estupendo e agredindo Dorothy. Até atirar bem em seu rosto. Com sua espingarda. E em seguida tirou a própria vida. Por volta das 23 horas da noite. As duas pessoas que dividiam a casa com Paul. Acharam estranho. Porque eles estavam trancados. Desde a hora do almoço. Naquele quarto. Então eles bateram várias vezes. Para saber se estava tudo bem. E arrombaram a porta. Para encontrar os corpos. Luz. Completamente encharcados. De sangue. Rodeados com objetos. Usados em sadomasoquismo. Ao qual ele usou. Para torturar Dorothy. Até a exaustão. Dorothy levou um tiro bem no rosto. Seu lindo rosto. Que estava famoso. Em várias capas de revista. Tinha sido explodido. Haviam impressões digitais. Ensanguentadas de Paul. Espalhadas por todo o corpo dela. Principalmente nas nádegas. O que para o legista. Mostra que ele ainda se relacionou com ela. Depois de morta. Num documentário que tem dela aqui no YouTube. Fala que as pessoas que estavam na casa. Não ouviram os disparos. Porque moravam em um lugar muito barulhento. Atrás da rodovia. Mas particularmente. Eu não estou tão convencida disso. Dorothy foi sepultada no cemitério Westwood. De no dia 19 de agosto de 1980. A história da vida repentina. De glamour. De Dorothy Stratham. Foi retratada no filme. A história de Dorothy Stratham. De 1981. Onde Jamie Lee Kurtz. Interpreta Dorothy. Três meses. Após o crime. Uma jornalista chamada. Teresa Carpenter. Investigou. E escreveu um artigo bem detalhado. Sobre a vida e a morte de Dorothy. Ela até ganhou um prêmio pelo artigo. E depois em 1983. Saiu um novo filme. Chamado Star 80. Baseado nesse artigo. Ele teve cenas filmadas. Na mesma casa. E no mesmo quarto do assassinato. O filme ganhou o globo de ouro. O filme They All Left. Dorothy. Gravou com Audrey Happyburn. Foi lançado 15 meses depois do assassinato. E um renomado crítico do New York Times. Elogiou a atuação de Dorothy. Dizendo que ela tinha grande presença. E teria tido uma linda carreira. Peter Bogdanovich. Ficou devastado com a morte de Dorothy. E se achou responsável. Daí ele se afastou do trabalho por três anos. Período em que escreveu um livro sobre Dorothy. Chamado O Assassinato do Unicórnio. O unicórnio era o apelido que ele deu a ela. No livro ele falou mal do dono da Playboy. Ele também o culpou pela morte dela. Falou que ele foi responsável por vários danos psicológicos. E que ele seduziu a Dorothy. Ao mesmo tempo que tentava ser pai dela. Em resposta ao livro. O Hugh Hefner falou que sofreu um ataque cardíaco. Por causa dessas acusações. E negou veementemente tudo. Peter ajudou financeiramente a família de Dorothy. Porque como era ela quem mantinha todos. Ele se sentiu na obrigação de ajudar. Ele convidou a mãe e a irmã menor de Dorothy. Para morarem na casa dele. Em Los Angeles. E elas foram. A Louise, irmã da Dorothy. De 14 anos. Teve os estudos pagos por Peter. Ela também fez curso de modelo. E interpretação. O dono da Playboy. Ainda ressentido. Processou Peter em 5 milhões de dólares. Porque alegou que ele estava tendo relações com a irmã de Dorothy. Uma menor de idade. E que ele era um doente. Que estava tentando ressuscitar Dorothy. Através de sua irmã mais nova. Peter disse que era mentira. E que ele estava querendo se vingar. Só que mais tarde. 7 anos depois da morte de Dorothy. Peter realmente se casou com a irmã dela. E assumiu o romance publicamente. O casamento durou 13 anos. Mas eles continuaram morando juntos. Mesmo após o divórcio. Porque eram muito amigos. Peter morreu no começo desse ano. Dorothy Stratham. Teve uma carreira meteórica. Ela passou feito um furacão. Em Hollywood. E tudo aconteceu de uma vez. Morrendo muito jovem. Com apenas 20 anos. Desde quando o Paul enviou as fotos para o concurso. Quando ela tinha 18 anos. Até ela explodir. Atuar em filmes. Fazer fortuna. Viralizar nos Estados Unidos. E morrer com 20 anos. Foram exatamente 2 anos. E hoje. Ela é lembrada muito mais por sua trágica morte. Do que propriamente por sua vida. Me conta aqui o que acharam desse caso. E se vocês gostam de casos envolvendo Hollywood. Eu fiz um vídeo muito completo. Sobre o caso de Marilyn Monroe. Tá bem legal. Se você não viu. Eu vou deixar aqui. Se inscreva. E ative o sininho. Para acompanhar sempre que sair um vídeo novo. Por hoje eu fico por aqui. Mas eu te encontro no próximo vídeo. Fechado? Tchau. Tchau. Tchau.